Bom dia pessoal, bem-vindo ao canal Língua do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? O nosso tema diário, aqui é ele mesmo Essa pessoa pensou em você, o que sente e o que vai fazer, mentaliza aí Vamos ver se essa pessoa pensou, o que ela sente e o que ela vai fazer, tá gente? Esse é o canal Língua do Oriente Lembrando a você que se não combinar com você, gente Faça uma consulta particular, tá? Porque aqui são muitas energias Faça uma consulta particular que com certeza vai bater pra você, entendeu? É isso aí, é simples assim Siga a gente nas redes sociais, é só escrever Língua do Oriente Em qualquer rede social aí, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube Que você vai encontrar a gente, tá? Sempre com boas tiragens, sempre levando o melhor pra todo mundo, tá gente? Sempre uma palavra amiga, esse é o canal Língua do Oriente Lembrando a você que todos os dias, às 16 horas, tem live no Instagram, tá gente? Super live lá, tá bombando, todo mundo gosta bastante, tá? A tiragem é feita com a energia, com o baralho da Dona Maria Padilha Com o baralho do seu tranca-rua também Energia do seu tranca-rua e energia do cigano e água Tá? E energia da Dona Maria Padilha também É tudo de momento Um momento lá, eu vou e tiro O pessoal gosta muito, bate pra maioria das pessoas, tá bom? Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa Vamos ver o sentimento dessa pessoa aqui Fazendo os montinhos, mentaliza aí a sua situação Peço que compartilhe esse vídeo, por quê? Quando a gente compartilha, quando a gente faz o bem O universo nos devolve, entendeu? Na mesma sintonia, simples assim Você compartilha esse vídeo e de repente alguém que tá precisando muito Vai ouvir uma palavra amiga Vai tomar uma decisão através do que sair nas cartas E com isso seus caminhos vão ficando abertos também Beleza? Trato feito? Então compartilha, segue a gente E vamos ver aqui, ó Pensamentos, sentimentos e atitude da pessoa amada Agora é atitude, ó Vai mentalizando aí, ó Montinho 1, montinho 2 e montinho 3 Vou colocar a pedrinha aqui, mas já pode ir mentalizando Eita, já virou, vou aceitar Mentaliza aí a pessoa, o ser amado Será que ele pensou em você? Será que ela pensou em você? Mentaliza aí Bom Montinho 1 feito Montinho 2 positivo feito também E o montinho 3, gente, está feito também Pedrinha azul, montinho 1 Pedrinha vermelha, montinho 2 E pedrinha verde, montinho 3 Para o vídeo não ficar comprido, tá? Não ficar muito longo Já vou separando e vou dar continuidade Para quem escolheu a pedrinha número 1 Pedrinha azul, ok? Sentimento dessa pessoa Pensamento dessa pessoa por você no dia de hoje, tá gente? O que essa pessoa pensou em relação a você no dia de hoje Sentimento dessa pessoa por você Sentimento dela E a atitude, o que ela vai fazer Bom Vamos lá aqui para o montinho número 1 Qual o pensamento dessa pessoa em relação a você? Essa pessoa, ela está no período onde ela está com medo Ela está com algum arrependimento, tá? Essa pessoa, o momento dela é de angústia, tá? Por que ela está assim? Essa pessoa está com muita tristeza Está com muita aflição Ela está se sentindo derrotada Ela está carregando o mundo nas costas Então, quer dizer O pensamento dela de arrependimento Essa pessoa fez alguma coisa errada para você Com você, tá? E está muito arrependida por isso Qual o sentimento dela? Ela sente que ela tem que ter uma estabilidade com você Ela sente que você está no caminho dela Através da espiritualidade Eu vejo aqui um triângulo amoroso Provavelmente essa pessoa te enganou Te traiu, tá? E com isso, houve um término entre vocês Um afastamento E essa pessoa está muito arrependida do que aconteceu Tá? Essa pessoa, ela está totalmente arrependida, tá gente? Está muito arrependida pelo que ela fez com você E qual vai ser a ação dessa pessoa, tá? Bom, de novo aqui Repetir o 10 de espada Essa pessoa está muito mal, gente Está muito mal Mas ela vai tentar te reencontrar Ela vai tentar correr atrás de você, tá? Ela vai correr atrás de você Por quê? Ela entende que você é um compromisso Compromisso sério Um compromisso de mais riqueza Ela quer uma plenitude com você, entendeu? Ela quer uma plenitude Ela está muito arrependida Ela está derrotada Ela está... Ela quer uma mudança, tá? Ela quer uma mudança E ela vai correr atrás de você Para mudar essa situação, tá bom? Vocês terminaram, com certeza Mas ela vai querer ir até você Ela vai querer... Te ofertar amor Ela pode ter muitas opções Mas você não sai da mente dela, tá bom? Essa pessoa, ela quer ir até você Ela quer se envolver emocionalmente com você Porque ela entende Que ela pode ter um novo início com você De uma maneira melhor Do que vocês estavam, tá? Essa pessoa está com muita paixão Bastou ela te perder Para ela poder tentar te valorizar Ou querer te valorizar, tá? Essa pessoa está muito arrependida Do que fez E hoje ela sabe a importância Que você tem na vida dela E ela vai lutar por você Que ela está apaixonada Ela quer sucesso E está muito arrependida Pelo que ela fez com você Opção número 1 é isso aqui Trata-se de um arrependimento Uma possível traição Dessa pessoa Que levou ela ao afastamento Traição não é só carnal, tá, gente? Traição também tem outras formas De trair, tá? Não é só Estando com outra pessoa, não Para quem escolheu O montinho número 2, tá? Da pedra vermelha Pensamento e sentimentos Dessa pessoa por você No dia de hoje Hoje a energia está assim, né? Vamos lá Bom, essa pessoa do montinho 2 Como ela pensou em você? Em quem escolheu aqui, logicamente Essa pessoa Ela está no momento Que ela está Ela está remando contra a maré Entendeu, gente? O que que acontece aqui? Ela está em conflito com ela mesma Ela está com muita barreira Ela bota dificuldade em tudo, tá? Mas ela está No momento Tendo uma clareza Do que ela quer, tá? Eu vejo aqui Muita influência de gente Da família nessa pessoa Essa pessoa é muito influenciada, tá? Mas o que que essa pessoa O que que essa pessoa Pensa em fazer em relação a você? Essa pessoa pensa em ir na sua direção Ofertar amor Parar de ouvir os outros Ela pensa em uma movimentação Ela pensa em lutar pelo sentimento dela Sem dar ouvida a mais ninguém Entendeu? Eu vejo essa pessoa aqui Muito disposta agora A lutar pelo que ela quer, tá, gente? Parece que ela está acordando Só que ela é uma pessoa Que ela vai agir com muita cautela Ela vai agir com muita sabedoria É uma pessoa lenta, devagar Mas ela vai fazer Ela está muito sozinha Ela está no momento na solidão Ela está refletindo em tudo Tudo, entendeu? E ela está vendo que Ela vai acabar seguindo o coração dela, entendeu? Qual o sentimento dela? Como eu estou te falando Essa pessoa hoje está muito confusa, né? Essa pessoa está muito Falta clareza pra ela Essa pessoa provavelmente Ela não está bem espiritualmente Eu vejo ela muito carregada A cabeça dela não está boa E o coração muito menos, tá bom? Mas eu vejo aqui Que ela vai lutar Como eu estou falando Ela vai lutar por você Por quê? Existe um amor enraizado nela Existe toda uma memória No coração dela Em relação a você Entendeu? Ela lembra de você Mas ela tem muita dúvida Por quê? Ela é uma pessoa totalmente influenciada Só que agora Ela resolveu ouvir o coração dela Qual vai ser a ação dela Em relação a você? Bom, essa pessoa está com o coração partido Essa pessoa está buscando clareza Conflito Provavelmente aqui Vocês estão separados Vocês não estão juntos Pode ser que tenha havido uma traição também Pode sim Mas eu vejo aqui um afastamento Eu vejo que vocês não estão juntos Por isso todo esse desânimo dela E muita influência de terceiros Nessa relação aqui Bom, o que essa pessoa vai fazer Em relação a você? Essa pessoa Ela quer uma felicidade ao seu lado Ela espera que você dê uma notícia pra ela Ela tem muito apego a você Ela está esperando você Ela está esperando o amor dela Ela está esperando você tomar algum tipo de atitude Entendeu? Não sei quem errou com quem Mas se a pessoa está muito confusa Ela precisa que você dê o primeiro passo Tá? Tem sentimento? Tem sentimento Tá? Isso eu posso garantir que tem sentimento Mas essa pessoa Ela está querendo sim Tá? Que você Tome alguma atitude Essa pessoa está se afastando de você Pela mente dela Não é pelo coração Alguém influencia essa pessoa Por isso que ela se afasta de você Mas ela tem sentimento por você E esse sentimento é tão forte Que essa pessoa Ela fica esperando uma mudança Sua, da sua parte Ela espera um reviravolta Dessa situação Que você vá oferecer Uma estabilidade pra ela Que você planeje as coisas com ela Como vocês faziam Eu vejo aqui Na verdade São duas pessoas orgulhosas Que ficam nessa guerra E ninguém cede Por isso que nada acontece Tá? Mas tem amor nessa situação Muita dúvida Mas também tem muito amor Opção número 3 Pedrinha verde Tá gente? Pra quem escolheu a pedrinha verde Lembrando a vocês Se não combinar com você Faça uma consulta particular WhatsApp 2198-773-8386 Fazemos e desfazemos Qualquer trabalho também Tá gente? E siga a gente Nas redes sociais Compartilha esse vídeo Segue Nosso canal Vamos lá gente Pra quem escolheu A opção número 3 Tá? Sentimento Pensamento E atitude Dessa pessoa Por você No dia de hoje Bom Aqui no número 3 Essa pessoa Em relação a você O que ela pensa? Ela pensa que ela tem Que te dar um equilíbrio Ela pensa que ela tem Que agir com razão Tá? Ela é Provavelmente aqui É um relacionamento Carmo também Tá gente? Essa pessoa é uma pessoa Muito justa Muito honesta Ela entende Ela pensa que você É uma pessoa perfeita Por que perfeita? Você domina os quatro elementos Você tem todas as qualidades Que essa pessoa Procura Entendeu? Você é uma pessoa Que tem uma manipulação Maravilhosa Você sabe cuidar dela Sabe tratar dela Você tem sempre Uma solução Pra qualquer tipo De problema Entendeu? Então essa pessoa Vê você Com muitos bons olhos Tá? Essa pessoa Vê você Com muitos bons olhos Ela é uma pessoa Que no momento Ela vai agir Com a razão Como eu te falei Mas ela já está Planejando Tá? Ela faz planejamentos Pra ter uma vida Com você Entendeu? O pensamento dela Ela pensa Como ofertar amor Com você Como se envolver Com você Mas essa pessoa Também Tem uma grande Probabilidade Dela ser casada Né gente? Aqui está muito forte Para uma pessoa Que ela seja casada Mas que é uma pessoa Que está com muita dúvida No relacionamento dela Porque ela pode estar Casada Mas ela pensa em você Entendeu? Ela tem muitas opções? Sim, tem Mas pensa em você Você que está na mente dela 24 horas E por você estar na mente dela Numa linha de sentimento Essa pessoa pretende Viver novidades com você Pretende fazer surpresas Para você Eu vejo uma movimentação Muito favorável Na linha de sentimento Dessa pessoa Por você Só que ela vai agir Na razão Um pouco fria Não vai demonstrar Muita coisa Entendeu? Pode esperar Que ela vai agir Mas ela não vai ser Aquela pessoa Que vai falar Que te ama Que te quer Você é tudo para ela Não espera isso Mas é uma pessoa Que tem bons sentimentos Por você Tá, gente? Só é uma pessoa Que passou por muita dificuldade Então ela dosa Tudo que ela fala Bom Qual vai ser a ação dela? Gente Essa pessoa Como eu falei Essa pessoa Ela quer um compromisso Com você Ela quer sair de uma situação Ela quer vivenciar Uma vida com você Ela entende Que você é uma pessoa Para noivar Para casar Para ter um relacionamento sério Tá? Se vocês já ficaram E separaram Uma reconciliação Se vocês nunca ficaram É um início É um compromisso É um amor verdadeiro É uma aliança aqui, gente Aqui é uma aliança mesmo Tá bom? Essa pessoa tem muito sentimento Por você Tá bom? Ela pode ser até um pouco Imatura, tá? Ela pode ter um pouquinho De maturidade Mas é uma pessoa Que ela vai agir Aqui na linha Na linha da ação Ela deseja Um encontro íntimo Com você Você é o sonho Realizado dessa pessoa Essa pessoa É o desejo dela Ela tem uma satisfação Amorosa com você Se vocês nunca tiveram nada Mas se vocês tiveram Você satisfaz Essa pessoa Como ninguém Você não sai Da mente dessa pessoa E essa pessoa Tem muito Mas tem muito medo Tá? De te perder Essa pessoa No momento Ela tem muita paixão Por você Tá? Essa pessoa Ela não sabe Como agir Mas ela vai ter Uma ação aí Tá? Ela vai superar Qualquer desafio Para estar do seu lado Pode acreditar Eu vejo aqui Ela com algumas dúvidas Mas não vai ser o suficiente Para afastá-la de você Não Pode esperar Que essa pessoa aqui Vai ao seu encontro Tá bom? Muito legal Essa opção número 3 Aqui Para quem escolheu A opção número 3 E é isso gente Até amanhã Siga a gente Nas redes sociais Tá? Meu nome é Igor Consulta as particulares WhatsApp 2198 773 8386 Gratidão aí E aí